Amigos 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah! 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. 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 Ah, 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 ah Aham! Hello! Hello! Oh, ah, ah! Ah, hum, 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 hum. Ah, hum, 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 hum. Ah! 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 I'm not on the power cord, but... I won't have! I'm ready! I'm ready! What the hell? What do you remember? Ah! Oh, I don't know. Oh, no! Go on! Oh, I won't have a hole! I won't have a hole! I won't have a hole! Uh-huh. I won't have a hole! I'll hold him! Uh-huh! Uh-huh! Ah! Oh. Uh-huh! Uh-huh. Hmm. I'm a... Ah-huh-huh-huh-huh-huh. Ah-huh-huh-huh-huh-huh-huh! Mm-mm-mm! I won't have a hole! Eu não hei, Maria! Lindo, lindo, sei lá... Lindo, deve... Lindo, sei lá... Mais aqui... Que caro! Você quer fazer mais de uma coisa? Ainda não, seja lá, sei lá... Tchau, tchau. Ah, vamos lá, oi, oi. Ae, 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 ae... Tchau, 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 tchau! Olá, olá, olá! Oh, oh! Oh, oh! O que é isso? Oh! Oh, é isso, hein? Vou ter um salão? Ah, é! Tem em mim, me sede. Oh, não! Eeeeh! Não sou muito bom, mas... Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Ei, ah! Eeeeh! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Boa! Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.